Galera, esse vídeo tá começando, mas antes, olha o tanto de comentário do nosso convidado de hoje. Pode entrar, por favor, a taba de viagem. Cheguei em São Paulo. Pra quem não sabe, essa é a Paola. Caraca, tá pesado. Ela é streamer, joga um LOLzinho e hoje vai pagar no GameCastinho, tá preparado? Caraca, a câmera tá muito pra baixo, eu sou tão baixinha assim, sério. E olha que ainda falta um pouco, hein. Nossa, que legal. Você tá preparado? Eu tô preparada. Então, vambora. Bom, obrigado pelo convite, você não precisa ficar de mochila pra gravar com a gente. Você não pode tirar a mochila. Ela tá com essa mochila desde o comecinho, de quando ela chegou. Bom, Pa, você tá preparada pras perguntinhas de logo? Não, porque eu nunca li uma historinha do GameCastinho. Que decepção. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas, se você acertar, eu pago um castigo, é óbvio. Mas se você errar, você falou pra mim que você tem nojo de cebola? Tá zoando, eu não como nem pizza com cebola. Tá preparada? Não, tá zoando. É sério, pô. Você tá só... Cadiota, eu só não sei hoje, cara. Ah, vamos aí, uma cebolinha de leve. E o castigo no final, vamos fazer assim. Eu vou comer cebola tomando um negocinho, que eu nem sei o nome disso aqui, velho. Não é nem 51, é 5. É uma cachaça, velho. Então vamos pra primeira pergunta. Bora. Que é a seguinte, o jogador Psy Punisher, nomeou o nome da sua filha com o nome de campeão. Qual é o campeão? Eu sei lá, mano. Como assim, cara? Essa é a pergunta. Vai, você pode chutar. Que pergunta zoada de toco, vai se fuder. Vou tirar uma dica, vai pela lógica do nome mais comum também. Mais comum? É. Por exemplo, pode ter uma pessoa chamada Lissandra, ou uma Catarina, ou uma N. Eu acho, eu acho da hora, como é que é, Lissandra, Lissandra, eu acho maneira. Que bom que você errou. Eu não falei, eu não falei que ele deu viola. Ela falou que eu quero a resposta dela, ela falou, eu acho maneira Lissandra. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu jurava que ela falava Lissandra. Ela falou, Lissandra, eu acho maneira, ela falou que é alternativa que a Lissandra, olha. Mas aí, quem paga? Lox. Lox. Emocionou. Qual a resposta certa? Lox. Então, bom, tá me fudir, me fudir. É assim, né, se faz é que se parca. Nossa, que croquete. Nossa, diz do. 1 a 0 pela infelicidade minha, né? Pra Paola, e vamos pra segunda pergunta que é a seguinte. A frase de Camille, ela foi um alvo fácil, se refere a uma inimiga de outra vila, a mãe da Miss Fortune, a esposa do Lúcia e a mãe da N. Ó, o do Lúcia foi o Trash. É. E o resto eu não faço a menor ideia. Não, eu vou começar a bola, cara. Calma, deixa eu pensar, cara. Que... Aí, gente, vamos preparar o pau de aqui, que o bagulho vai ficar louco. Ela tá com o arsia de vômito aqui. Essa relação dela foi a melhor, velho. Você tava falando comigo, cara? Nossa, o Deus. Vai. Delícia, ó. Meu Deus. Eu não quero nem ver. Quer um presidente pra ajudar? Quer, desce macio e reanima. Qual foi, pega uma água pra mim, amor? Vou. Cuspe, cuspe, cuspe. Pode cuspir. Ai, que gostoso. Tá suave? Nunca tinha feito isso na minha vida. Comecei a ser pra preparar. Também, né, mano? Não é todo dia que cê sai de casa com a cebola carimbada assim, ó. É, não é todo dia que cê acha uma cachaça que nem 51, é 5, mano. 5 é o número de pessoas que conseguiram tomar isso, cara. Os caras põem o recorde, né? Vai. Cara, eu não sabia que era tão ruim, velho. Tá preparada pra terceira pergunta? Não. Vamos aí, cê pode acertar, pô. Qual país teve o maior ama, abates, mortes e assistências, dentre todas as regiões, na season 6? Ok? Alternativa A, Japão, B, Brasil, C, Coreia, D, Alemanha e E, Estados Unidos. Puta perguntinha, hein, Thiago? Nossa, que perguntinha fuleira, hein? Eu acho que você pensar bem... Maior o quê? Ama, ama. Abates, mortes e assistências. Pô, mano, o Brasil? Japão. Nem eu sabia essa. Caralho, mano. Japão. Eu ia falar Estados Unidos. Por que Japão tem o maior ama? Alguém me explica? É, cara. Ah, vai se fuder. Deixa eu pegar o balde aqui. Aí, gente, se tiver errada a resposta, deixa nos comentários aí, mano. E come o cu do Thiago. Vai, você consegue, pô. Quando eu te estou comando aquela cantada. Gata, você é tão perfeita, mas tão perfeita que quando você caga a sopa de letrinha, caga em forma alfabética. Eu não sei o que é pior, a ser bolo ou isso? Vai. Pronto. Oh, meu Deus. Vai com tudo, mano. Fecha o olho. Vem se acalma. Aí só vai. É, então. Nossa. Meu Deus. Não dá pra contar, não, mano, esse negócio desse. É mó ruim essa porra. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Não. Vai. Quanto que tá? 2 a 1 pra mim? Não tem mais na minha boca, cara. Não dá pra agulir tudo, cara. Hã? Nossa. Pô, tô com o pai. Para mudar. O Rudi fica vendo, é que eu fico aqui, eu fico vendo cuspir, eu acho isso muito nojento. Nojento eu tô com essa merda. Vamos pra quarta pergunta, 2 a 1 pra mim. Qual foi o campeão mais jogado na season 6? Hã? A, Morgana. B, Blitzkrank. C, Katarina. D, Zed e Efes. É, Morgana. A gente vai pôr o rengímer, sei lá. Morgana? Não faz essa cara, não, por favor, cara. Acertou. Nossa, acho que tem um preso na linha da garganta. Comemora, não. Para de frescura. Você já comeu coisa pior e pagou. Nossa. Nossa, mano. Parabéns, hein, desculpa. Eita, porra. Uhul, que da roda. 2 a 2 pra desempatar. Se ela acertar, eu bebo a cachaça e como a cebola. Se ela errar, duas mordidas. Aí a gente vai ver o... Não? Não? Vai. Vai. A fala da Evelyn, adoro quando eles gritam, seria originalmente de Elise, Priscila, Moderkaiser, Avendrian e Katarina. Essa aí ele caprichou, hein? Boa, tia. Acho que alguém vai comer duas vezes cebola. Mais uma vez. A fala da Evelyn, adoro quando eles gritam, seria originalmente de qual campeão? Para qual campeão ele ia? Da Elise, da Priscila, do Moderkaiser, do Avendrian e da Katarina. Moderkaiser. Da Priscila. Porra, não. Esse é muito vacilo, cara. Ah, boa. Essa é muito mancada. Já que a Paola falou que não aguentaria duas mordidinhas, ela vai tomar uma cachaçinha e dar uma mordidinha. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Então vai. Cara, eu... Prepara o balde. Prepara o balde. Prepara o balde. Olha a Gigi. Olha a Gigi nessa frente. Olha a Gigi nessa frente. Caralho, cara. Caralho. Vai. Nossa, é uma maçã. Nossa, tio. Vou tirar a pistolinha de hipnótico que vai se achar que é uma maçã. Nossa, tio. Piong Li, vai lá, Piong. Tá suave? Não. Dá aquela viradinha para dar aquela descida suave. Não vou confundir. Não consegue, né? Tenta, uma vez. Se não conseguir, você cosme. Se o coração me tá, eu me entendo. Tá na boca ainda? Todo mundo vomitando um e o outro. Ela tá segurando demais, mano. Ela tá segurando muito. Palmas. Ela não comeu nenhuma. Ela não bebeu nenhuma. Não, se eu fosse engolir o outro, eu ia vomitar. Nossa. Agora a cachaça. Eu não comei. Dá aquele golinho só para dar aquela amenizada. É bom, é bom. Aí, olha. Nossa, deu para ter. Nossa, deu para ouvir. Eu nem tenho muito a questão. Let's do it. Bom, galera. Eu vou levar a Paula para o hospital, que ela tá bem mal. Olha a cara da criança. É meio a site por no colo, tá ligado? Bom, se vocês gostaram desse game castigo, não esqueçam de fortalecer com aquele like. Se inscrever no canal se você é novo. Deixa nos comentários também o próximo a ser convidado. E as redes sociais da Paula vai estar aqui na descrição, se você não afim colocar, né? É. E brigadão, de verdade. Agora eu vou levar ela para o hospital, que ela tá louca e... Bora, 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 bora. Caralho, que isso, mano? Falou.